Portugal está entre os 10 países da OCDE que mais taxas cobram aos consumidores. A receita do imposto sobre os bens e serviços representa 36% da tributação total e 13% do PIB. Portugal está entre os 38 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico que mais taxam o consumidor final. De acordo com o relatório Tendências dos Impostos sobre o Consumo em 2024, as receitas de impostos sobre bens e serviços representam 36% da tributação total e 13% do PIB. Portugal surge em sexto lugar em relação ao maior peso da receita de taxas sobre o consumo no total dos impostos de 36%. O Chile surge em primeiro lugar com 44,6%, seguindo-se a Colômbia com 44% e a Turquia com 42,8%. No que toca à receita de impostos sobre o consumo em percentagem do PIB, a Economia Nacional está na quarta posição do ranking com 13%. O relatório do OCDE destaca o imposto sobre o valor acrescentado, uma vez que apenas os Estados Unidos não cobram IVA aos contribuintes. Segundo a proposta do Orçamento do Estado, no próximo ano a cobrança do IVA em Portugal deverá representar 40,5%. O Estado espera arrecadar 25,6 mil milhões de euros só com este imposto, o que corresponde a uma subida de 6,4% face a este ano. Já quanto ao peso da receita de IVA sobre o PIB, Portugal surge com 9,4%, sendo o quarto país que mais encaixa com este imposto. Com a mesma carga em percentagem do PIB, está a Espanha e a Finlândia. Atualmente, a taxa máxima de IVA em Portugal é de 23%, tendo registrado uma subida de 4 pontos percentuais desde que o imposto foi implementado em 1986, com uma taxa de 19%. No entanto, há ainda duas taxas reduzidas de 13% e de 6%.